O fim de semana foi trágico no Oeste Paulista. Quatro pessoas morreram afogadas, três numa represa em Adamantina e a outra vítima no Rio Paraná. O repórter Rubens Nakato, ao vivo de Presidente Prudente, conta pra gente como que ocorreu esses afogamentos. Bom dia, Nakato. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, trágico mesmo, viu? O primeiro afogamento foi na represa do bairro Lagoa Seca, em Adamantina. Morreram João Lino, de 60 anos, o filho dele, Reginaldo Lino, de 38, e um amigo, Wilson Beltrão, de 33 anos. Eles estavam num barco pescando na madrugada de sábado. E ao amanhecer, os três pescadores e a embarcação não foram mais localizados. Os bombeiros foram acionados e os três corpos encontrados submersos na represa. Os enterros ocorrem nesta tarde em Adamantina. E teve mais afogamento. No Rio Paraná, um jovem de 20 anos morreu afogado ontem à tarde, no Balneário, na tarde em Panorama, perdão. Também na Nova Alta Paulista. O corpo foi encontrado agora há pouco pelos bombeiros e encaminhado a um instituto médico legal. Segundo amigos que estavam com um rapaz que se afogou, ele teria ultrapassado a área demarcada para banhistas. E quando estava perto de uma boia, teria reclamado de câimbras e não conseguiu retornar ao local de segurança. A Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar as circunstâncias desse afogamento.